Olá, boa noite pra você. Hoje é quarta-feira, dia dezessete de junho de dois mil e vinte. É hora de informar. Confira agora os destaques de hoje. Sobe para quinze o número de casos de covid-dezenove em Mairi. É o segundo da semana. Baixa Grande tem o primeiro caso confirmado de covid-dezenove. Essas informações você confere a partir de agora. Sobe para quinze o número de casos de covid-dezenove em Mairi. O segundo na semana. A Secretaria Municipal de Saúde de Mairi confirmou no final da tarde desta quarta-feira dezessete mais um caso do novo coronavírus no município. Com isso, sobe para quinze o número de pacientes que testaram positivo para covid-dezenove, o segundo caso na semana. Conforme o boletim epidemiológico, o décimo quinto caso é de uma mulher de quarenta e oito anos, sem comorvidades. Apresenta sintomas e o estado de saúde é estável. A mulher está em isolamento domiciliar, sendo monitorada pela Secretaria de Saúde. Segundo relatos da paciente, que tem dupla residência em Mairi e Feira de Santana, ela viajou para Feira de Santana no dia seis de junho, quando já apresentava alguns sintomas. Permaneceu lá até esta terça-feira dezesseis, quando retornou a Mairi. Hoje, após exames, testou positivo para o novo coronavírus. O boletim ainda aponta que Mairi possui duzentos e vinte e seis notificações, com nove casos suspeitos, quinze casos positivos confirmados e duzentos e dois casos descartados. Foram realizados duzentos e sessenta testes rápidos, dezessete RT-PCR. Orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Mairi. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a reforçar as medidas sanitárias definidas para evitar a disseminação da covid-dezenove, utilizando máscaras caseiras, realizando a higienização adequada das mãos, evitando o contato físico, mantendo a distância mínima de dois metros entre as pessoas e se mantendo em domicílio sempre que possível. Como sempre, a Secretaria reforça a necessidade das medidas preventivas e restritivas para evitar a proliferação do novo coronavírus. Baixa Grande tem primeiro caso confirmado de covid-dezenove. A Prefeitura de Baixa Grande, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou na tarde desta quarta-feira, dezessete de junho de dois mil e vinte, a existência do primeiro caso de coronavírus, covid-dezenove, no município. Segundo a Secretaria, trata-se de um homem de trinta e oito anos, morador da cidade, que o mesmo informou que nos últimos dias viajou para a feira de Santana e Salvador. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva em nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook para você acompanhar outras informações. Forte abraço!